Na creche, amigos da Casa Verde são atendidas 50 crianças. Lá dentro, elas recebem todos os cuidados em período integral. As vagas são destinadas a crianças em que os pais trabalham e ganham pouco. Nós fazemos uma seleção. A mãe vem, preenche uma ficha, coloca a necessidade dela, se ela trabalha, se ela não trabalha, quantos filhos ela tem, qual é a idade dos filhos. Nós temos estrutura aqui para atender 100 crianças. Atualmente, nós atendemos 50. Se tivéssemos mais parceiros, a gente abriria mais salas. As crianças seguem uma rotina certinha todos os dias. Tem hora para tudo. Por exemplo, o almoço e a hora da soneca. Mas, pelo visto, dormir não é a parte preferida do dia desses pequenos. O que você vai fazer agora? Brincar. Brincar? É hora de dormir, não é não? Não tem hora de dormir, não é? É tudo de graça. E pela estrutura física, eles teriam até condições de atender o dobro de crianças que atendem hoje. O problema é que falta dinheiro. Doações e bazares são as principais formas de arrecadação. Nós vivemos de doações. As pessoas podem ser anjo da guarda das crianças. A gente tem uma taxa. A partir de R$ 50,00, a pessoa já pode ser um anjo da guarda de uma criança. E aí, nossa maior fonte de renda é essa. Cerca de 52% do nosso custo. E aí, nós temos o Bazar Solidário, que a gente arrecada coisas e vende. Arrecadamos de tudo. Móveis, eletrodomésticos, roupas, sapatos, tudo. Para vender para a população local, que é mais carente. E essa é a nossa segunda forma de sobrevivência. E também fazemos eventos. Amigos da Casa Verde estão entre as instituições que vão receber as doações da campanha Natal para Todos, da Record TV Goiás. São muito bem-vindos os alimentos e os brinquedos. A gente espera, com essa campanha Natal para Todos, pedir, sabe, dessa visibilidade. Que estamos precisando disso. E estamos precisando também de pessoas para frequentar o nosso bazar. Outro lugar que também será beneficiado com a campanha Natal para Todos é a creche Efratar. Esse lugar que eu estou agora. Recentemente, eles até fizeram uma reforma. Conseguiram ampliar o espaço, tudo graças a doações. Não é à toa que tem cerâmica de toda cor aqui. Porque tudo foi doação. Olha só, é o azul, é o branco, é o vermelho. Mas usando a criatividade, ficam a escola das mais bonitas. Ampliaram o espaço e conseguem atender hoje cerca de 200 crianças entre 2 e 6 anos. E aqui tem atividade demais. Os pais não pagam nada por isso. Conta pra gente, o que vocês fazem aqui? Qual que é a rotina das crianças? Bem, nós hoje atendemos 200 crianças. A creche Efratar é uma das 22 unidades do Ministério Filantrópico Terra Fértil. Hoje, aqui, nós atendemos 200 crianças de 2 a 6 anos, onde eles passam o período integral, das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, as crianças aqui, elas recebem todos os cuidados da alimentação, de educação, participam de atividades sociolúdicas, pedagógicas. Então, enquanto eles ficam aqui, os pais têm condições de trabalhar e ter suas atividades. E vale a pena ressaltar que a creche é totalmente filantrópica. Então, hoje, essa creche, ela se mantém através de doações, de apadreamento de crianças, onde os pais, empresas, comunidade, todos se juntam para poder ajudar realmente nos custeios da creche, realmente no cooperativismo mesmo, para conseguir manter as atividades aqui desse local. E lá tem aula de artes, jogos interativos, para ensinar matemática de uma forma mais fácil. Alfabetização, o momento do lazer em uma sala cheinha de brinquedos. E muito mais. A creche atende a comunidade do setor Pedro Ludovico. Participar da campanha e ganhar alimentos é sempre muito bem-vindo. Já é a segunda vez que nós participamos. E esses alimentos, eles são muito necessários, porque as nossas crianças, elas recebem as 5 refeições diárias. Ela tem aqui na creche. E como nós nos mantemos com doações, nesse Natal, Natal para Todos, vem realmente cooperar bastante com a arrecadação. Legenda Adriana Zanotto